É, a vida se transformou, mas ela não parou, nem pode parar. E pra cuidar de você, a gente sempre esteve à frente de cada uma dessas mudanças. Porque pessoas como você continuam precisando de todo tipo de cuidado. E crianças continuam a ser crianças. Nada faz sentido se a gente não estiver cuidando de você. Afinal, nós somos o Einstein. Se precisar, fique tranquilo. Pra nós o cuidado não para nunca. Obrigado.